O que você está fazendo, o que você está fazendo, o que você está fazendo, Santo Antônio Glória a Deus Santo Antônio Glória a Deus Glória a Deus Ao querido Deus Os braços Nossos vamos transmitir A valer-nos sempre, sempre E a Jesus nos conduzir Santo Antônio Rogai por nós Santo Antônio Rogai por nós São filósofos salvados Grande século do Senhor Santo Antônio Nesta vida Só és o vosso Protetor Santo Antônio Rogai por nós Santo Antônio Rogai por nós Santo Antônio Santo Antônio Rogai por nós Glória a Deus gloriosos lá no céu Seus constante desibus